O presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, está falando neste momento. Nós vamos acompanhar. De inovação e também uma surpresa para todo mundo, levou-se em conta também a questão do PIX. O PIX é uma realidade, é uma coisa que realmente veio para ficar e para revolucionar. Da nossa parte, nunca existirá qualquer taxação sobre o PIX. Ele falou agora, nesses últimos semanas, teve um dia de 90 milhões de movimentações pelo PIX. Diz também que países da América, aqui do Sul, estão em contato com o Banco Central para conseguir levar o PIX para lá. E também, os Estados Unidos já sinalizou de forma a querer implementar o PIX no seu país. Então, o nosso parabéns aqui ao nosso, não ao meu não, ao nosso presidente do Banco Central. E dizer mais, quando sempre falo alguma coisa do governo, eu tive a coragem de abrir mão de poder. Ninguém, muitos prometiam, né, enquanto na campanha, quando assumiu, não abriu mão de poder. Eu abri mão de poder, enviamos o projeto para o Congresso e nós demos autonomia para o Banco Central. Qual a vantagem disso tudo? É a confiança do mercado, que não vai ter interferência por parte de um governo nas ações que o banco toma. E uma das missões do Banco Central é conter a inflação. Sabemos que outros fatores estão em jogo no tocante da inflação, como a queda do preço combustível. Mas também, as ações do Banco Central corroboraram para que nós tivéssemos já três meses de inflação negativa no Brasil. Influência diretamente do preço dos combustíveis. O preço dos produtos da cesta básica já caiu bastante aí fora. Eu lembro que, por ocasião da pandemia, meados da mesma, certos produtos, como o arroz, chegou a bater 40 reais o saco de 5 quilos. E hoje está abaixo de 20 reais. Também a dúzia de ovos estava bastante alta, está em 9 reais. O arroz de soja estava em 13, está em 8. E a tendência é cair. Obviamente, tem a participação do Banco Central, mas tem também a queda dos combustíveis, que foi via proposta legislativa. Não foi nada feito por canetaço, por interferência. E foi domado, vamos assim dizer, o valor do imposto estadual ICMS. Bem como o governo entrou com a sua parte e reduziu os impostos federais do diesel, do gás que já tinha reduzido lá atrás, da gasolina e do etanol. Isso tudo reflete numa projeção de um PIB nosso na casa dos 3% no corrente ano. E também a inflação abaixo da União Europeia, abaixo dos Estados Unidos. E, pelo que tudo indica, esses números positivos persistirão com reflexo imediato na vida de todos aqui no Brasil. Mês a mês, temos aí apresentado um superávit de empregos na ordem de 250 mil por mês. Estamos abaixo de 9% a taxa de emprego no Brasil. Ninguém podia esperar isso. Porque realmente foram um ano e meio, na verdade, muito difíceis para o mundo todo. Não foi diferente para o Brasil a questão da economia. Então, a gente fica feliz por ter pessoas competentes, pessoas que se dedicam, assim como o Paulo Guedes, obviamente, que indicou o Roberto Campos para o Banco Central. E o nosso Brasil, assim, como não é duvidado para vocês, semana a semana tem revisado seus números de economia para mais, com reflexo direto na vida de toda a população brasileira. Tá bom? Quer continuar? Vamos lá, questão de política. A gente não para, faz contatos. Amanhã está previsto chegar aqui o prefeito de Manaus e também o prefeito de Sorocaba para anunciar apoio para nós. Essa semana estaremos em Manoel Camboriú, reunindo aí com mais da metade dos prefeitos de Santa Catarina, também na semana estaremos no Rio Grande do Sul, reunindo com algumas centenas de prefeitos. E isso traduz-se em voto. Porque na ponta da linha, quem está bem em qualquer grau de avaliação são os prefeitos. Receberam muito recurso do governo federal, estão no azul, estão com a popularidade bastante alta e na ponta da linha. Quem tem contato com o povo são os prefeitos e também os seus vereadores, que têm se comprometido, cada vez mais, a apoiar aqui a nossa reeleição. Então, apesar de nós estamos bastante otimistas por ocasião do dia 30 de outubro, nós vamos continuar trabalhando fortemente até essa data. Acredito na vitória, acredito em Deus, acredito que o futuro do Brasil, com o nosso governo, com essa equipe técnica que nós temos, que é conhecida e reconhecida por grande parte da população, possa continuar fazendo o seu trabalho, de modo que todos venham a ganhar. Também acredito muito na eleição do Tarcísio de Freitas, em São Paulo, no Joachim Melo, em Santa Catarina, e também no Onyx, lá no Rio Grande do Sul. Presidente, sobre o Supremo Tribunal Federal, hoje na Fonte Red, o senhor disse que poderia, dependendo da temperatura, não enviar um projeto de aumentar o número de ministros. Olha só, tem muitas propostas que chegam, não é de agora não, de há muito tempo. Eu não estou com o Supremo, não é diferente. não tem nada da nossa parte concretizado, nem sequer mandei estudar. É isso, depois das eleições, a gente vê. Eu agora acredito que, após as eleições, em especial, por termos feito uma grande bancada na Câmara e no Senado, bem mais para o centro-direita, haverá um equilíbrio de forças. E o Supremo Tribunal Federal, não me entender, em havendo a reeleição, conversa com a sua presidente, logo depois das eleições, e a gente passa a conversar. Eu não quero afrontar ninguém, apresentar uma proposta aí, que vai deixar chateado um outro poder. Essa não é a ideia nossa. Mais uma boa conversa com a senhora, Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. eu entendo que a gente sai pacificado. O Congresso está pacificado. Essa grande maioria nossa lá permite darmos agilidade em propostas, eficácia naquilo que nós queremos aprovar. e o Judiciário vai fazer o seu papel, obviamente, mais e mais, é irmanado conosco. Chega de problema, de conflito, de mostrar que um é mais importante do que o outro. Porque os atritos que acontecem em Brasília, a conta fica alta para a população. E o Brasil, no mundo, vocês podem ver, não é à toa que o projeto do Banco Central tem mais uma participação louvável entre os demais presidentes de bancos centrais pelo mundo. Mostra que tem mais a punjança do Brasil aí fora. Quem não quer se aproximar do Brasil com essa grande potência na produção de alimentos. Também essa grande potência, que será brevemente, na produção de energia limpa para nós e para o mundo. Quem não quer fazer turismo no Brasil, como tem subido bastante, segundo os relatos que eu tenho, do Gilson, não reassumiu o ministério, mas acompanha o que acontece lá, o turismo bastante simpático com o Brasil. Hoje, fazer turismo na Europa, acredito que não está sendo tão atrativo como no Brasil. O Brasil tem tudo para dar certo, está dando certo, graças a Deus, e vai continuar agindo dessa maneira, se essa for a vontade de Deus. Hoje, essa proposta de aumentar, então, o número de vagas do Supremo está descartada? Não, não falo descartada, nem sim, nem não. Eu deixo em aberto. Vamos assim dizer, não é prioridade. Como alguns têm falado, vamos criar mais um ministério ou não? Eu tenho compromisso com a FIENG, mas é das federações de indústria, outras, de recriar o Ministério da Indústria, comércio e serviços. Já conversei com o Paulo Guedes, eu não faço nada sem conversar com o respectivo ministro, e ele não se demonstrou desfavorável a isso. Então, essa possibilidade é bastante concreta, esse novo ministério. E sobre os ministros? O senhor já tem uma ideia de como se vai montar no eventual segundo mandato? O seu ministério deve trazer alguns que já estiveram? Não, olha só. Vários ministros foram eleitos, Tereza Cristina, Damares, o Jorge Seife, secretário. A ideia nossa é conversar com esse ministro. Os suplentes estão perfeitamente alinhados com o respectivo ministro, o secretário. Então, se um deles quiser reassumir da minha parte, não tem problema, é continuidade de um trabalho. Se bem que, ouso dizer a vocês, todos eles, a exceção da Flávia Arruda, que não indicou o teu executivo, na Segov, secretário de governo, foi o que indiquei o Célio. Todos os outros, quem indicou foram os respectivos ministros. Então, está disponível a eles, exceto, obviamente, o Tarcísio, que deve ser eleger prefeito, o Onyx também. Os demais, se quiserem votar o governo, serão bem-vindos. Se quiserem continuar fazendo trabalho lá no Senado, também é muito bom para todos nós.